Música Toda a ação criminosa começou na última terça-feira, dia 4 de outubro. O motorista da carreta Volvo trafegava pela BR-174, quando de repente ele percebeu aí que algumas catracas que estavam ali segurando dois tratores estavam batendo no pneu da carreta. Ele então resolveu parar em um poço de combustível ali no município de Porto Esperidião, quando foi abordado aí por uns criminosos que estavam em uma caminhonete. O mesmo foi feito refém e a carreta conseguiu tomar sentido aqui ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade para posteriormente ser encaminhada para o país vizinho Bolívia. E assim que a Polícia Civil de Vila Bela, juntamente com as demais forças de segurança do estado de Mato Grosso, principalmente aqui da nossa região, principalmente o Grupamento Especial de Fronteiro, Gefron, receberam essa informação, começou os trabalhos de investigação e também de levantamentos para tentar descobrir aonde estava a referida carreta com os dois tratores. E depois de várias diligências na região de Vila Bela, na região de Fronteira, principalmente na estrada vicinal que dá acesso ao país vizinho Bolívia, a polícia já na madrugada desta quarta-feira logrou êxito em localizar a carreta. Ela estava atolada em uma areia e os tratores já estavam sendo colocados ali em uma determinada área. Já estavam tirando os tratores de cima desta carreta. E sobre todo esse trabalho que empenhou várias instituições de segurança aqui da região de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, falou a nossa equipe de reportagem, o delegado da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, doutor João Paulo Berté. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em uma ação conjunta com demais forças e seguranças que atuam na região de Fronteira, realizou através da Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela a recuperação de uma carreta e dois tratores na madrugada de ontem na zona rural de Vila Bela. A ação criminosa teve início ainda na cidade do Porto Esperidião, quando o motorista dessa carreta teria sido rendido por criminosos que estavam em uma caminhonete de cor preta. O motorista teria parado a carreta num posto de gasolina na região do Porto e foi rendido por esses indivíduos que mantiveram ele sob cautela. Esse andamento dessa ocorrência contou então com uma troca de informações de várias instituições de segurança da região. A Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela tomou conhecimento de que essa carreta estaria no interior do território de Vila Bela, então começou a empreender várias diligências para localizar esse veículo. Na madrugada o veículo foi localizado já a um quilômetro da linha de fronteira que tem com a Bolívia e mais diligências foram empreendidas a fim de localizar as pessoas responsáveis por esse transporte dessa carreta junto com esse trator para o outro lado da fronteira. Um dos tratores já inclusive estava descendo da carreta, a carreta se encontrava atolada em uma região com areia. Mais da manhã, perto já da hora do almoço, a equipe de Vila Bela localizou um indivíduo que tinha entre suas vestes a chave do veículo. Então ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia com mais outras pessoas suspeitas de estarem fazendo o trabalho de batedor. A ocorrência segue em andamento ainda para tentar identificar os autores do roubo e demais envolvidos. O bom dessa ocorrência toda foi a recuperação dos produtos do crime, a carreta, os tratores e a integridade da vítima que foi preservada. Todo o trabalho contou com o apoio das instituições de segurança aqui da região oeste do estado de Mato Grosso, principalmente do Grupamento Especial de Fronteiro, Gefron, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, durante a Operação Horos Guardiões da Fronteira no combate aos crimes de roubos e furtos na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Com imagens, Diago Costa, Rodrigo Oliveira para a TV Guapurei Record. E aí E aí E aí